Oi, Stáudio, é pra você rebocar essa casa, véi, é só os tijolos, mano, vamos terminar essa obra, véi. Tô louco, Minho, mas a casa tá tão bonita desse jeito aqui, cara. Tá bonita, Renan, eu curto esse tipo de casa, véi, sei lá porquê, mas eu prefiro assim do que rebocado, véi. Eu acho bonito, sem zoar. É bonitinho, mano, mas ó, os pedreiros já tão loucos querendo trabalhar, parece que eles tão mexer com a tábua aí, ó. Isso aqui do lado do meu quarto, ó, meus caras tão recolhendo as madeiras, véi, não é o Butina, não. Não, não, tem que mandar eles mexerem com a madeira até entupir, Fabinho, até enjoar, tá ligado? Beleza, opa, até tupim mexendo com a madeira. É duas empresas, rapaziada, pra quem não manja, mano, mas rapaziada, cê é louco, véi. Tô gostando demais dessa fazenda aqui, homem, tava aqui comendo uns trem aqui, ó, que a bicha muda preparou pra nós, pensa uns trem bom. Deixa eu ver. Deixa eu bebiar o que quer. Não, agora não tem mais nada aí. Não, não deixa eu bebiar o que quer. Ah, mas eu já falei, eu já falei aí que era. Ela foi ali embaixo, Staley, com certeza pegou banana. Banana, banana. Pô, o seu toro, vou falar uma coisa aqui. É, eu vi que vocês tinham umas máquinas ontem aí que era original do mapa, vocês falaram que vocês querem vender tudo lá, vocês querem colocar coisa BR, mano? Então, mano, a gente tá pretendendo fazer isso sim, Fabinho. Ah, pois é, o Staley falou uma coisa ontem pra mim, véi, agora não sei como vai ficar. Ah, como é que é? Tem que deixar, tem que deixar fazendo a nossa cara, né, Fabinho? Tudo sem vergonha, é brincadeira. Não, ó, tudo nossa cara não, quem sem vergonha aqui é só você, larga a mão do seu vagabundo. Galera, olha que visão bonita que dá pra ver dessa janela aqui, mano. Rapaz, olha, mato, bananeira. Eu só fiz que coelhar com aquela banana ali embaixo, não tem como. Tem uma inscrição pra cima aqui. Os caras apaixonou da banana nessa série, não adianta ver. A banana aqui foi passada o rolo com pressão em cima. Foi passada em cima, é verdade, é verdade. Os caras. Galera, então simbora então, mano, levar esses maquinários lá pra baixo, tá ligado? Porque eu tô doido pra começar os trabalhos nesse mapa aqui, rapaziada. Tô louco pra comprar trator, né, mano? Você tá doido? Ó, eu vou levar a ferramenta aqui junto, aqui ó, tem uma caixinha de ferramenta, uma marreta aqui, ó. Tem que levar pra lá, não se dá problema, rapaz. É, oi. Leva tudo, Renato. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou pegar aquele... Eu acho que eu vou levar esse New Holland aqui, galera. Eu gosto do New Holland, levar um passeio de New Holland. O que que tem tanto de máquina assim pra levar? Tem bastante trator, tem coletadeira, o que que é? Cara, tem dois trator e uma coletadeira que tem que levar, mano. Dois trator? Ó, e esses reboques aqui, se ele vai levar? Porque tem um do lado do New Holland aqui também, mano. Pô, tem que levar, tem que levar o reboque, Renato. E também esse... O organizador, né? Eu acho que o organizador, acho que eu consigo levar. Vai conseguir? Eu vou... Eu vou falar o seguinte, eu vou tentar levar essa barra de corte junto pra lá. Deixa eu ver se eu consigo pegá-la. Entendi. Deixa eu pegar aqui essa... Essa manandrinha. Então hoje começa a... Tipo, se é a fazenda, né? A gente vai começar a fazenda do jeito que não é que é. Vamos ver. Top. O Kid, aí é foda, hein? Você passa aí debaixo do pneu, depois vira a canja aí e não sabe porquê, né? O Kid pra mim tá lá do outro lado do mapa já. Ele tá vindo pra cá. Ele tá aqui pra mim, ele tá indo pra lá agora. Peraí, pra onde vocês foram? Pra onde vocês foram? Eu tô perdido aqui. Estamos no coisinha de cima aqui do barracão, Favinho. Vai. O Renan, eu falei que eu vendei a forraginha, mas acho que não vai rolar não. Deixa eu falar, é bom. Peraí, pega ali. Pega ali, pega ali, gente. Deixa eu olhar o pulverizador. Seu pulverizador eu consigo. Nossa, cara. O pulverizador dá pra levar, pô. E agora, vai comprar a carreta, mano. Aí. A carreta eu achei que a carreta eu acho que é prigora não usar aéreo e o outro não, tá ligado? Não serve debaixo da coletadeira? Acho que não, né? Não vai dar o... É, só que Favinho, a gente vai pro outro lado, tá bom? Não, eu tô seguindo vocês que eu não conheço. Eu sou novo aqui. Pode ir na frente. Não tem carretinha. Não tem carretinha, não, né? Não tem não. Porque eu vi não. Não vai sim. Vocês viram como a carreta tinha? Eu não vi nenhuma, mas será que tinha? Claro, eu também não vi não. Eu não vi não. Vamos dar moia? Eu acho que você passar nessa estrada, mas acho que ela é muito larga não. Não, a carreta tinha não tinha. Porque lá dentro do galpão não tinha nada. A única coisa que tinha lá dentro era o... A plataforma é a coletadeira que eu vi. O Fabinho é um girolegue, olha lá. Ele não pode entrar nada. E nada que tem girolegue, ele tem que ligar automático. Ah, eu vou pra estrada, mano. Ele já acostumou. Segurança em primeiro lugar, rapaz. O que vocês acham? Mas segurança na estrada em chão, Fabinho. Ah, tem que ter também? Baixar os FPS dos amiguinhos em primeiro lugar, né? Porque agora de dentro não dá pra enxergar nada, rapaz. Olha lá de fora, mano. Eita, e olha que a máquina é original do jogo, hein? Original. Pra ver que é pra ligar o alerta, eu vou ligar o alerta. Então, minha luz... Ninguém reparou que eu falei original. Original. Na verdade, pisco-alerta. Valeu pra avisar, mano. O nome de japonês. Eu tinha esquecido do pisco-alerta. Ele veio correndo pra mão. Pisa toda aquela luzinha de lado de vocês piscando aí, né? Olha de trás. Enrosquei da banana. Queira que ainda agora eu tô de prova aí que a galera viu que você tá piscadinha. A sua traseira aí. Verdade, Stary. Tá toda a luzinha piscando aí. O Stary tá todo pisca-pisca. Parece que é... Mas o Natal tá perto, né? Tá muito escuro aí, né? Tá, mano? É que é... Tá muito escuro você ver com esse farol na minha cara aqui? Tá dando reflexo na minha cara, desgasta. Você fica quieto que é lei de trânsito, homem. E o respeito é lei de trânsito. Ô, bravo. Tá repletindo a minha testa aqui, homem. No meu nariz. Tem que andar pelo menos com a meia-luz ligada, né mesmo, Fabinho? É verdade. Ó, meia-luz, ó. É, tem que andar com a meia-luz ligada. Na estrada de terra, beleza. Mano, vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos lá pegar o espelho depois de novo. Mas não reflete melhor, tá? Ô, Stary. Vamos pegar o freio, mano. Poxa, eu tô mexendo no quê aqui, velho? Não sei não. Não sei não, mano. Eu quero mexer no FL pra levantar o negócio FL. Tô mexendo nessa coisa. Olha o tamanho das valetas que tem aqui nessa estrada, velho. Tá cheio de valetas. Queiga, velho. Tá cheio de mato isso aqui, mano. Isso é louco, tem de mato. Caramba, olha. Olha isso. Olha o tanto, mano. Mato. Poxa, vem pressionando essas poças de água. Tá deslizando o trator, mano. Desliza, pô. Desliza, mano. Ele tem uma... O trem não tá vindo, né? Ah, não? Não faz o geofísico do barro, mano. Favoloso MP que tem no Carmo de Sobrei, no 19, né? Pare, olhe ou me escuta. Tá, eu quero ver. Eu quero ver o Fabinho agora, mano. Pra ele passar aqui. Essa coisa, tomara que não venha nenhum carro, velho. Não, velho. Se der um carro agora, lascou. Porque eu tô sem a carretinha, velho. E outra. Eu não sei se tinha essa carretinha pra cá, que eu não vi nada lá, não? Eu não vi também, não. Acho que não tinha, não. Eu acho que não tinha, não. Que eu saiba, não tinha, não. O Fabinho. Corre que não tá vindo nenhum carro, cara. Que não tá passaponte. Tô tentando ir, velho. Rio Itajaí, oé. Esse é o teu nome de Santa Catarina, Itajaí, velho? Mas ele é de Santa Catarina. É mesmo, lá, Gisagronópolis. É mesmo, homem. É de Santa Catarina. Como que é isso de Santa Catarina? Olha lá, olha a placa lá. O Blumenau, Itajaí, Curitibanos. Que massa, velho. Cara, o cara tá me falando, hein, rapaz? Todo lado tem banana nesse mapa, homem. Vai passar fome, mas não passa, né? Ó, mereceu a hashtag banana. Vai pegar as bananas do vizinho pra todo lado aí, pra comer. Ih, olha que massa a placa. A Donópolis, 5km, tem a placa aqui. Pô, pior que banana vai pra ir pra saúde, mano, na moral. Faz bem. Ela é uma coisa boa, tá, Sonia? Ela faz o Renan, sorriu o dia inteiro a banana. Eu tô saudando. É, ótimo. A banana é boa pra saúde, homem. Já falei pra vocês. Lá, garrão de malícia. Aí tem a música da Gilminha, né? Que é saudando a mandioca, que vai ser saudando. Saudando a banana. O sol da banana. A banana. É. Ó, o posto piranga. Ó, olha só o movimento que tá nesse posto, que é lá o fluxo que tá ali hoje. O posto vai bater no meio. Ah, eu acho que não consigo. 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 Ele tá longe, né? Eu acho que é na oficina do Butina. Agora que eu lembrei. Ah, seria a oficina do Butina. O que que é o Butina que devolve? Não, eu só não entendi uma coisa. Lá na... Pera, tem que voltar? Tá pra trás também. Tá pra trás? Tá pra trás. Uma coisa que eu não entendi, velho. Lá, o lanche da tia, ela tem uns preços muito estranhos. Não vai comprar ali, não. Se é pra vir aqui comprar e pagar assim caro, eu vou passar fome. Eu vou entrar pela saída, ao contrário. Eu falei errado. Véi, pensa comigo, você vai comprar um e vai pagar dois Você vai pagar dois e vai levar um? Não tem lógica? Ah, tá certo, lógica tá certo Não tem lógica, velho Papinho, na tua lógica Você pagueiria pra levar um Ou você pagueiria um pra levar dois Eu não ia levar nada Eu ia ficar sem levar nada mesmo Deixar quieto Ai, fora É, galera, adeus aos Os macinarizinhos Ah, esse eu não consegui Tô lá no bioco, ó, que os caras me falam Ah, mas não é ali que pega? Eu tô tentando vender o negócio Pra vender, não vende mesmo Ah, mas eu vou lá saber o que você tá apontando aí, ué Esse aqui era só aqui do seu lado Que pegava Esse também Boa, 182 mil na coletadeira Tá bom Caraca, mano 182 conto na coletadeira, ó Já temos uma base legal Agora tem que a gente Eita, Fabinho Você deixou a barra pra fora da marca Eita, não tem bala de força? Eu vou pegar a bala, hein? Pega o bala de força, pô Aqui, ó Olha lá Eu vou pegar a bala, hein? Ó, quer ver lá como é que faz? Ó, ó Tchau Aí, já deu, já deu 44 mil E agora, mano? Agora tem um desempilhamento lá Só que não tem trator que a gente vai trazer pra cá Não tem trator Aquele desempilhamento a gente vai ter que buscar Depois que a gente tiver o trator trazer aqui de volta Não vai ter que fazer Obrigada Chega na camionete aqui de novo, mano Cara, eu acho que agora a gente vai ter que entregar essa carretinha Aquela camionete, né, galera? A gente vai ter que comprar uma camionete mais BRzona, mais top É Eu acho que é só isso aqui agora, Renan Deixa eu ver Cadê, cadê? O que que tem, que mais? Dentro do barracão, será que tem mais alguma coisa? Cara, dentro do barracão lá que o Fabinho tava Não tem mais não, mano Não tem mais não Tem Então, eu acho que é só essa carroceria Isso, ah? Eu ia falar Ao menos o que que eu tinha visto lá dentro era a coletadeira Era a barra de corte Acho que só não tem mais nada Que eu lembro Vamos lá pra nós ter certeza, mano Vamos lá Inclusive, rapaziada Então, acho que hoje foi um vídeo da gente vendendo as coisas, tá ligado? Bem provado que o próximo vídeo a gente consegue Tipo, se vai começar a comprar os maquinários Então, comente aí embaixo as sugestões, galera De marca de trator que vocês querem Tá ligado? Basta em ferro, se não enrola A gente vai comentando aí embaixo É CBT Eu não tenho freio CBT O que que é CBT? Rapazada, é o seguinte, mano Pra você que é legalzinho Quem assistiu até aqui, rapazada? Deixa a hashtag e a marca que você queria ver aqui A gente trabalhando, beleza? Melhor Galerinha, deixa a marca lá, tá ligado? Foi o que eu falei A hashtag da marca de trator e sugestões Que eles gostam Eu acho Eu acho que devia ter uma marca de trator Chamada Stanley Em homenagem ao Stanley, tá? Ah, beleza Pensou? Não, marca de trator Chamada Testa de... FNB Pensou o trator FNB Aí seria fiete, né homem? Ô, mas... Fietão Fietão aqui, mamãe O que a gente tinha que fazer? Se nós for ter um fietão Nós tem que pegar aquelas escadas Que tinha lá em cima na obra Lá furtar e jogar em cima do trator Por quê? Vai dar muito mais velocidade, velho Pensa comigo Mané, fietão Ô, mas tá chamando fiete de uno Pera Não, mas... Mas uno é do fiete Bota na escada É... Que que eu falei? Não sei não, galera Ignora, mano Tá chamando fiete de uno Agora que eu fui entender É um Volkswagen Uno Eu vou falar em dia, aposado Eu vou falar uma coisa Para vocês dois Eu não vou falar nada Toyota Uno A coisa não fala nada A coisa não fala nada Deixa eu hashtag a marca Que vocês querem ver aqui no canal Tá, lembrando Ignora essa espinha aqui Senão eu vou picar bala, tá Estamos juntos Fique com Deus Fui Os caras Os caras já querem até trocar as marcas dos negócios Mas enfim, galera Quem curtiu o vídeo Solta o like Se inscreve no canal Lembrando que isso aqui é o segundo episódio do Agronópolis E carma lá Que o último vídeo eu chamei de Farminópolis Eu falei errado, beleza? É nóis Valeu Tchau, tchau Falou e fui